Alexandre XRE 300 Mais um vídeo do nosso passeio para Piranhas, Alagoas São 3 Vestas ali, mais um aqui, 3 Vestas 650 Cada um com sua garupa, dá um salve aí garupa Oi? Dá um salve Salve Paramos ali para desticar as pernas, beber uma aguinha Batei um papo com o pessoal do posto Já consumi um cartão de memória de 64 GB Aí coloquei agora o outro cartão de 128 GB Vídeos infinitos, graças ao carregador aqui Vídeos de viagem de moto, passeio de moto, bom demais Vamos curtir a estrada, que acompanha aí nessa longa jornada O carro ali é super esportivo Autociclistas viajantes de escada Tô olhando aqui no retrovisor, uma reta sem fim e tô olhando aqui na frente, uma reta sem fim Estrada longa Tô olhando aqui no retrovisor, um pouquinho aqui no retrovisor e aí no retrovisor Capiá da Igreja, Alagoas Eu acho que eu esqueci de atacar aqui o capacete Atacado 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 Eu estava observando a placa da moto de Tony Ela está torta Realmente ela está torta Na verdade o lado direito Ela está um pouco levantada A parte de baixo Aí parece que a rabeta está torta, mas não está É só uma placa Chegamos aqui na linha do horizonte Aí a gente veio mais retão até o final do horizonte E aí garupa, já que já andou um bocado O que está achando aí dessa roupa da segunda pele Tranquilo É confortável Melhor do que se fosse só para a roupa normal É melhor Eu percebi que a gente se sente mais leve A roupa não prende no corpo Não tem atrito com o corpo Bem legal Tem lombada eletrônica por aqui Acho que é algum quilômetro Que a placa está avisando Minha copiloto está me orientando aqui O sol agora está daquele jeito Bom O que tinha nesse frio lá atrás Tem de quente agora Mas quente de valendo Dá para fritar um ovo no asfalto aí Aqui, ó Engraçado, né? Tem um radar assim, no meio do nada, né? Sim, sim Ah, mas Tem um radar assim, no meio do nada, né? Tem um radar assim, no meio do nada, né? Tem um radar assim, no meio do nada, né? Obrigado por acompanhar nos nossos vídeos. Aguardo você no próximo. Valeu!